Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, vem magalenha rojão, vem fazer armação. Vem magalenha rojão, vem magalenha rojão, vem magalenha rojão. Tô cantando essa mudinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barrinha e outra filha pra criar Bê,ê,ê,ê,ê,ê,ê,ê,ê,ê,ê,ê,ê,ê,ê,ê,ê,ê,êo Vem Magalhães Rojão, traz a senha do pulmão, DT, decoração Hoje é um dia de sol, alegria de chocó, meu dever de verão Vem Magalhães Rojão, traz a senha do pulmão, DT, decoração Hoje é um dia de sol, alegria de chocó, meu dever de verão Vem Magalhães Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de chocó, é curtir o verão Vem Magalhães Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de chocó, é curtir o verão Vem Magalhães Rojão, traz a senha do pulmão, DT, decoração Hoje é um dia de sol, alegria de chocó, é curtir o verão